Então, o reciclo é importante para recuperar a matéria-prima não reagida. Então, nesse caso aqui, o tolueno que não foi reagido, separado aqui, então, através da destilação, é reciclado. Então, ele vai se juntar com o tolueno fresco. E a mesma coisa, o hidrogênio, e principalmente aqui nesse processo hidrogênio, porque o hidrogênio é utilizado aqui com excesso muito grande em relação à quantia estequiométrica, por questões aqui de particularidade aqui do catalisador, da reação, etc. É um processo que deve ser operado com um excesso grande de hidrogênio. Então, se tem um excesso grande de hidrogênio, após o reator vai sair muito hidrogênio não reagido, que é separado majoritariamente aqui no flash. E boa parte desse hidrogênio, então, é reciclado ao processo. E também tem uma presença de uma purga aqui, porque como essa reação produz CH4, ao lado, então, CH4 junto com hidrogênio, junto com benzeno e difenil e tolueno, o CH4 e o H2 são moléculas de peso molecular, de ponto de evolução muito baixo, comparado com benzeno, tolueno e difenil. Então, eles saem majoritariamente aqui, o hidrogênio e o metano, na corrente de gás do flash. Se a gente reciclasse 100% dessa corrente de gás, o metano iria se acumular aqui no reciclo. Por quê? Porque ele sai praticamente todo aqui no gás. Então, daí a gente faz uma purga para retirar esse CH4, para ele não ficar acumulando indefinidamente aqui no reciclo. Então, vamos dar uma passadinha rápida aqui nos slides, só para a gente ver alguns elementos importantes relacionados, então, a reciclo e malhas de controle em um controlador do tipo coco, um simulador do tipo coco, que é um simulador no estado estacionário. Então, inicialmente, reciclo. Reciclos, então, tem essa finalidade que nós acabamos de mostrar aqui na simulação, de reutilizar matéria-prima não reagida, aumentando a eficiência ou produtividade ou rendimento do processo. E com essa observação também que nós acabamos de mostrar, que quando algum componente tem a possibilidade de acumular no reciclo, ou seja, que ele não saiu na etapa de separação com as outras correntes e que ele está majoritariamente no reciclo, daí é necessário usar uma purga para evitar o acúmulo dele indefinido dentro do reciclo do processo. Uma outra finalidade que se usa também em reciclo é o que se chama de resfriamento muito rápido, ou de quente, esse é um termo em inglês que também é utilizado assim em português. fazer o quenteamento, já foi até a portuguesada, fazer o quenteamento de uma corrente é fazer um resfriamento muito rápido. Não é o caso aqui desse do processo ACDA, mas vamos supor que a gente necessitasse fazer aqui o resfriamento aqui dos produtos. Vejamos aqui, os produtos estão a 677,2 graus Celsius. Tem algumas situações que, para evitar, por exemplo, a presença de reações paralelas, reações em séries, ou seja, para cessar imediatamente a reação, é necessário que se faça um resfriamento muito rápido logo após o reator. Quando isso não é conseguido através de trocador de calor, nesse caso aqui se consegue através de trocador de calor. Quando isso não se consegue através de um trocador de calor, porque o trocador de calor tem um tempo de residência, demora um tempo para fazer o resfriamento. Tem situações em que esse resfriamento tem que ser quase que instantâneo. Então, nesse caso, utiliza-se um reciclo para fazer isso. É um quente, um processo de quenteamento ou de resfriamento muito rápido com reciclo, como nesse exemplo mostrado aqui. Então, o que se faz? Pega-se uma corrente, por exemplo, essa corrente 1 aqui, que está em uma temperatura maior, que nem tão alta, mas é 85 C. E essa corrente que está bastante pressurizada, aqui, por exemplo, a 100 C, essa corrente, ao passar por uma válvula e por um flash, o que acontece? Essa temperatura cai bastante, cai de 80 para 5 graus. Também aqui, no caso, pela presença desse trocador de calor. Mas, às vezes, só com a válvula já é suficiente, porque a válvula é um processo adiabático, e como é um processo de expansão, então ocorre queda de temperatura da corrente. E essa corrente, então, que está em uma temperatura muito menor, parte dela é reciclada, e ao se misturar com essa corrente 1, então a corrente 1 está a 85 graus. A corrente aqui do reciclo está a aproximadamente 5 graus. E, imediatamente, então, a temperatura da corrente cai para 60 graus. Ou seja, o reciclo, para utilização como quente, é uma alternativa para resfriamento praticamente instantâneo de uma corrente, e tem processos semelhantes a esse aqui do processo HDA, que isso é utilizado. Então, essa é uma das finalidades do reciclo. Então, a primeira finalidade é o reciclo de matéria-prima, não reagida, principalmente, para aumentar a eficiência do processo. E uma outra situação é essa, então, para realizar resfriamento muito rápido, que é o que ocorre nesse processo ilustrado aqui. Então, aqui, no caso, a corrente 12, que é justamente essa aqui, parte do que sai de líquido aqui no flash, parte da corrente de líquido no flash, retorna e mistura, então, com a saída do reator aqui, que é a corrente 11. Então, essa mistura aqui faz o resfriamento muito rápido dessa corrente 11 aqui. Então, é um reciclo, por quê? Porque a gente está pegando uma corrente que está posterior ao reator e retornando ela para um ponto anterior no fluxograma, e com essa finalidade, então, de resfriamento rápido. Então, esse processo que está mostrado aqui é justamente esse aqui que eu mostrei no coco, como que a gente faz o reciclo. Bom, o reciclo no coco é bastante simples, não tem que usar nenhum artifício, nada em particular. Eu vou pegar essa corrente 9 aqui que eu tirei do reciclo, antes, quando eu abri aqui, estava conectado aqui. Então, esse aqui a gente disse que está com o reciclo fechado. Se eu pegar e desconectar essa corrente 9 aqui, que é o que vai acontecer no início, no início, quando a gente começa a simular, a gente começa a simular a partir daqui, a partir da esquerda. Então, ainda não tem essa corrente aqui 9, que é a corrente lá do final do processo. Então, o que a gente faz? Na simulação, então, a gente tem que criar provisoriamente uma corrente aqui que vai fazer o papel posteriormente do reciclo. Então, no início da simulação, é isso que acontece. Eu crio aqui a corrente de entrada normal, junto com essa corrente 9, entre parênteses 1 aqui, que é uma corrente, então, fictícia, ou provisória. Provisória fica melhor do que fictícia. Uma corrente provisória que eu conecto aqui. Por quê? Porque toda a simulação vai se iniciar nesse ponto aqui. Então, eu já tenho que ter todas as correntes, já tenho que ter todas as entradas aqui. Lembrar que o COCA é um simulador sequencial. Então, todos os cálculos são feitos da esquerda para a direita e tudo que vem aqui à frente, já tem que ter definido o que vem aqui atrás. Então, no início, não tem nada disso aqui que está à frente aqui. Não tem ainda essas partes aqui. Então, no início, a gente cria aqui essa corrente provisória. O ideal é que os valores dessa corrente aqui já sejam o mais próximo possível do reciclo. Ué, mas como assim o mais próximo possível? Se eu ainda não tenho reciclo, eu ainda não sei o quanto que vai ter essa corrente aqui. Bom, geralmente a gente não começa uma simulação a partir do zero. Geralmente a gente vai simular um processo que já tem-se um certo conhecimento acerca dele. Não é obrigatório que essa corrente provisória aqui seja muito parecida com o reciclo, mas quanto mais parecida ela for, e já que ela é uma corrente provisória, depois a gente vai apagá-la e conectar o reciclo aqui. Então, quanto mais próxima ela for ao reciclo, mais vai facilitar o processo de convergência. Quanto mais diferente ela for da corrente de reciclo, pode ser que depois, quando conectar o reciclo aqui, haja problema de convergência. Em processos simples, como esse aqui, geralmente isso não vai ocorrer, mas em processos mais complexos, pode ser que ocorra problema de convergência quando fecha-se o reciclo aqui. Então, o procedimento é criar essa corrente provisória, realizar toda a simulação, todas as partes, convergir, então chega nessa parte aqui, e agora está no ponto de fechar o reciclo. O que é fechar o reciclo? Então, essa corrente 9 vai entrar aqui, ela vai ser reciclada. Então, o que eu faço? Eu apago a corrente provisória, então eu retiro ela, e conecto agora, então, o reciclo aqui no lugar, e mando resolver. Como eu disse nesse caso aqui, como é um processo bastante simples, geralmente não tem problema de convergência. quando é um processo mais complexo, a corrente provisória que estava aqui antes, se ela estiver o mais próxima possível da corrente do reciclo, isso vai facilitar o reciclo. Então, abrir o reciclo é isso, abrir o reciclo é você retirar a corrente aqui que está sendo reciclada, claro que aqui nesse caso tem duas entradas, então para eu fechar o grau de liberdade, aqui está falando que está incompleta, obviamente eu tenho que ter uma outra entrada aqui, por isso que eu clonei a corrente, essa corrente 9, e coloquei ela aqui no lugar. Então, aqui, nesse caso, eu estou simulando o processo com o reciclo aberto. Então, não tem nenhum problema de convergência em relação ao reciclo, por quê? Porque ele está aberto, eu fiz a abertura manual do reciclo. Quando eu apago essa corrente aqui e conecto a do reciclo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o fechamento do reciclo. E daí sim, ele vai calcular que o balanço de massa e de energia na situação já de reciclo é fechado, que é exatamente o que está nesse processo aqui. Nesse processo HDA, nós percebemos que aqui tem dois reciclos, então isso vai representar uma dificuldade dupla. Quais que são os dois reciclos? O reciclo de tolueno, que é o que saiu aqui no topo da terceira coluna, tolueno não reagido, e o reciclo de hidrogênio, que saiu aqui do flash. Então, são dois reciclos. Se eu quiser abrir manualmente esses dois reciclos, então eu tenho que desconectar essa corrente aqui e desconectar essa daqui. Então, vamos só fazer aqui uma simulação. Então, eu colonei aqui a corrente do gás para eu conectar ela aqui sem o reciclo. Nesse caso aqui, pode ser o 1 ou 4, tanto faz aqui a ordem, mas vamos escolher aqui o 1 e a mesma coisa vamos colonar essa daqui. Então, nesse caso, abrir os dois reciclos. Isso vai fazer com que a convergência do processo como um todo vai ficar muito mais rápida. Por quê? Porque ele tem que convergir apenas uma vez, não tem reciclo. Então, vejam que se eu fizer alguma alteração aqui, vamos supor que eu altere, que eu queira verificar aqui a influência da vazão de tolueno. Ao invés dessa vazão aqui, 15.387, vamos supor que seja 15.400. Então, eu aumento aqui a vazão, quero ver o efeito disso aqui na planta. Daí, claro, que vai ter que convergir novamente todas as operações unitárias e veja que foi bastante rápido nesse caso aqui. Quando eu fecho os reciclos, então, vou fechar aqui o primeiro reciclo do tolueno. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vejam aqui, o processo de convergência fica aqui no reciclo. Por quê? Porque agora, além de convergir as operações unitárias, tem que convergir também a vazão aqui que foi aumentada. Então, tem um processo de convergência aqui interno dentro do reciclo. Convergiu. Primeiro reciclo. O segundo ainda está aberto. Agora, eu vou retirar aqui a corrente provisória e fechar o segundo reciclo. O primeiro já tinha convergido para o valor correto. Então, fechei o segundo reciclo. Agora, ele vai fazer de novo o processo de convergência com o segundo reciclo fechado. Então, vejam que quando um processo tem reciclo, a convergência é muito mais lenta. Por quê? Porque além de convergir as operações unitárias em si, ainda tem que convergir o balanço de massa e energia para o reciclo. Ou seja, como aqui é a simulação no estado estacionário, a massa que entra tem que ser igual à massa que sai em todas as operações unitárias existentes. E aqui, veja então o que convergiu agora com os dois reciclos fechados. Então, em síntese, a gente começa a simulação com um processo que tem reciclo com o reciclo em aberto, criando então uma corrente provisória, converge, convergiu, está ok, está belezinha, com o reciclo aberto, o que a gente faz? Apaga a corrente provisória e conecta então a que de fato vai ser reciclada. E daí faz de novo a convergência. Então, esse é o procedimento para dar tudo certo num processo quando tem reciclo, para a gente fazer o procedimento que leva a um sucesso então na simulação, fazer esse esqueminha que está bem descrito aqui nos slides. aqui então descreve esse processo, tem aqui os dados de todas as correntes e o algoritmozinho para fazer então a convergência desse processo aqui. Exatamente isso que eu acabei de mostrar aqui. E chama atenção aqui para alguns erros comuns ao se simular processo com reciclo. Então, quatro erros muito comuns aqui que isso ou vai levar a não convergência do processo ou vai dificultar muito a convergência do processo. Então, o primeiro erro qual que é? Montar todo o processo e fechar o reciclo sem antes ter rodado o simulador. O que isso significa? Então, deixa eu desconectar aqui e conectar de novo. Isso aqui, a pessoa vem, monta o processo inteirinho aqui, tudo preto, ou seja, não convergiu nada ainda e já fecha o reciclo e daí manda resolver como um todo. Qual que é o procedimento? Aquilo que a gente tem enfatizado ao longo do curso. Você coloca uma corrente, converge ela, coloca uma operação unitária, converge ela, coloca a seguinte, converge ela, ou seja, cada bloco, cada elemento que você colocar no processo, você já converge e por último, no processo que tem reciclo, então sempre criar uma corrente provisória aqui do reciclo. Então, sempre convergiu o processo inteiro, o processo já está pronto, inteirinho, ainda com corrente provisória, então essa etapa aqui, cumprida essa etapa aqui, ou seja, cada operação unitária foi acrescentada e foi convergida, já tem a planta inteira, só que o reciclo ainda está aberto, então a última coisa que se faz, apaga-se a corrente provisória e conecta a corrente do reciclo e faz a convergência final. Exatamente isso que está dizendo aqui esse primeiro que é um erro muito comum. Outros erros comuns, então, uma prática em simulação usando simuladores é cada vez que inserir algum elemento, tanto corrente quanto operação unitária, rode o programa e assim os erros vão sendo detectados muito mais facilmente e corrigidos. Como eu falei, cada bloquinho que acrescenta converge o simulador. Terceiro, lembre-se, o COCO é um simulador sequencial, ou seja, os cálculos são feitos apenas da esquerda para a direita e uma unidade que está à frente necessita que todas as suas entradas sejam conhecidas, ou seja, o cálculo aqui, por exemplo, da válvula até a corrente 2 já tem que ser tudo conhecido e assim sucessivamente. Então, isso que é um simulador sequencial. Quarto, essa questão de ser sequencial é um problema quando tem reciclo, pois ainda não sabemos os valores desse reciclo. Então, a estratégia é criar uma corrente provisória, é aquilo que nós acabamos de mostrar, cria uma corrente provisória aqui, como sendo a do reciclo, converge e convergiu, está tudo ok com a corrente provisória, com o reciclo em aberto, fecha o reciclo e roda. Repetir várias vezes porque é um ponto fundamental e que geralmente se não fizer isso dá problema em processos que tem reciclo. bom, falado um pouco a respeito de reciclo, vamos falar um pouquinho então a respeito da presença de malhas de controle em simulação no estado estacionário, parece incoerente porque malha de controle é eminentemente dinâmica, malha de controle é estudo em relação ao tempo, é a variação no tempo, só que um simulador no estado estacionário não tem variação no tempo, todos os cálculos são calculados como o próprio nome já está dizendo do simulador, no estado estacionário, mas mesmo assim é possível a gente simular malhas de controle no coco com essa observação que a gente vai obter apenas os valores finais a gente não vai ter comportamento transiente da variável controlada ao longo do tempo porque isso só seria possível se o simulador fosse dinâmico então a gente não vai ter nenhum gráfico daqueles que a gente estuda lá em controle ah, eu faço uma perturbação no setpoint ou eu faço uma perturbação na carga como que o sistema responde a essa perturbação então a gente tem aqueles gráficos que respondem de modo oscilatório com oscilação decrescente ou respondem de modo exponencial aqui a gente não vai obter nada disso porque todas aquelas respostas são para comportamento transiente o que a gente vai obter aqui no coco com malhas de controle apenas o valor final ou seja o valor atingido no estado estacionário ou seja colocou a malha de controle no estado estacionário vai atingir o valor que a gente vai obter aqui nada de resposta transiente nada de resposta no tempo entre a perturbação e o estado estacionário a gente vai obter apenas o estado estacionário então qual que é a finalidade de ter uma malha de controle no simulador bom dentre outras coisas por exemplo se nós pegarmos um trocador de calor esse inclusive é um exemplo que nós fizemos nas atividades avaliativas vamos supor que a gente queira manter aqui a temperatura dessa corrente de saída aqui do trocador de calor num valor pré-estabelecido então vamos supor que aqui a corrente está entrando a 25 e a gente quer que ela saia a 50 graus para isso aqui eu vou utilizar então uma água de aquecimento para aquecer essa corrente de 25 a 50 graus daí eu tenho que determinar o que? a vazão dessa água de aquecimento para que essa corrente saia a 50 graus isso aqui admitindo temperatura de entrada e temperatura de saída aqui da água de resfriamento fixadas então se eu fixei a temperatura de entrada da água e a temperatura de saída da água qual que é a única outra variável que sobrou aqui que eu possa manipular? a vazão da água então se essas temperaturas aqui estão fixas e geralmente estão em torres de resfriamento por exemplo ou água de aquecimento o que eu faço? eu controlo então a vazão da água então a pergunta é qual que é a vazão aqui da água de aquecimento que eu tenho que providenciar nesse trocador de calor para que essa corrente aqui de essa corrente gasosa contendo metano e etano seja aquecida de 25 a 50 então o procedimento que eu poderia fazer é tentativa e erro eu venho aqui manualmente vou mudando a vazão dessa corrente de água aqui até que a temperatura chegue a 50 graus daí todas as vezes que houver alguma mudança aqui no processo por exemplo se eu mude essa vazão aqui eu tenho que fazer isso tudo de novo tenho que fazer todo o procedimento manual de novo então mudando aqui manualmente a vazão ou fazendo um estudo paramétrico e determinando a vazão aqui para atingir 50 graus mas com essa ressalva qualquer mudança que eu fizer aqui na configuração do processo eu tenho que repetir esse processo manual então a malha de controle é uma maneira mais inteligente de fazer isso por quê? porque eu posso então medir a temperatura dessa corrente enviar esse sinal para um controlador de temperatura que ele vai comparar esse sinal com o setpoint ou seja com o valor que eu desejo para essa temperatura e vai manipular aqui uma válvula que manipula então a vazão de água para que a vazão fique no valor desejado então isso é relativamente simples de se fazer no simulador aqui tem um outro exemplo de utilidade de um controlador aqui a gente tem um reator PFR esse reator ele pega água então aqui a gente tem a corrente de entrada água e óxido de etileno e ao reagir então a água com óxido de etileno produz monoetilenoglicol dietilenoglicol e trietilenoglicol e até tetraetilenoglicol então produz etilenoglicol nas suas variações aí então uma das finalidades de usar uma malha de controle aqui seria o que eu quero que esse reator por exemplo atinja uma determinada conversão vamos supor de 99,9% então qual que é a variável de folga aqui o comprimento do reator então eu tenho que ir mexendo no comprimento do reator até que atinja a conversão desejada então aqui eu posso usar uma malha de controle em que o que que eu meço a conversão do reator comparo esse valor com o setpoint e manipulo o que o comprimento do reator então pra isso na videoaula vai estar bastante claro esse passo a passo pra isso eu preciso criar na operação unitária portas portas de entrada e de saída por quê? porque se não houver essas portas o que que é uma porta? é um lugar onde a informação entra ou sai da operação unitária então quando eu crio a operação unitária que o reator PFR ele já tem as suas portas claro as portas padrões por exemplo de entrada de massa e de saída de massa então é isso que a gente observa que quando eu abro aqui a operação unitária o default é abrir aqui nessa aba edit mas aqui tem essa aba ports então um PFR quando ele é criado ele tem por default quatro portas que são essas quatro primeiras aqui então a a vazão de entrada a vazão de saída e tem também duas portas outlet portas de saída duas de energia em que ele é capaz de informar o valor da carga térmica nos tubos e na parede do reator daí é necessário criar aqui nessa opção aqui port operation eu posso adicionar portas que são essas duas aqui então eu crio uma porta de saída que é da conversão de etileno e uma porta de entrada que é do comprimento então quando eu dou a opção aqui criar a porta primeiro eu escolho se ela é de entrada ou de saída então se eu quiser criar uma nova porta de entrada nesse trocador de calor ou seja uma nova informação que vai chegar na operação unitária eu clico aqui input e aparece então quais são as opções que eu posso escolher como porta de entrada a mesma coisa porta de saída quais são as opções que ele pode informar como sendo uma informação de saída desse trocador desse reator aqui então foi assim que foi criada a porta de saída que é a conversão porta de entrada que é o comprimento por quê? porque daí eu posso então criar uma corrente de informação essa terceira aqui por quê? porque esses valores então que estão nessas portas de entrada e saída são informações então daí eu conecto eu transmito essa informação do reator para o controlador através de uma corrente de informação que é essa terceira opção aqui então aqui o que eu tenho? porta de saída a corrente está saindo do reator então ela está levando a informação o quê? conversão do reator eu mando essa informação para um controlador o controlador está aqui insert controller e nesse controlador eu posso adicionar uma corrente aqui em edição eu já posso mudar direto o setpoint aqui então a qualquer momento eu posso vir aqui editar o controlador e mudar o setpoint ou eu adiciono uma porta de entrada nele que por default não vem que ao conectar uma corrente de informação nele essa corrente fica sendo o setpoint então fica mais bonitinho aqui mais do no esquema que a gente aprende lá em controle de processos e daí se eu quero mudar o setpoint eu venho aqui e altero esse valor aqui em seguida esse controlador então ele fornece uma corrente também de informação de saída que conecta nesse caso aqui no reator que vai ser o comprimento do reator na videoaula vai ter o passo a passo mostrando tem que fazer uma configuração em termos de unidades etc porque aqui está entrando conversão e aqui está sendo comprimento então eu tenho que ajustar as unidades de forma conveniente aqui por exemplo esse comprimento tem que estar com a unidade de comprimento e assim sucessivamente isso tudo vai ser feito aqui quando for criado aqui o o controlador nesse caso aqui veja que é um uma malha de controle apenas para fins de simulação porque é uma malha de controle que não existe no mundo real uma malha de controle em que eu meço a conversão do reator e manipulo o comprimento do reator é impossível manipular o comprimento de um reator do ponto de vista prático então esse aqui é um artifício apenas para simulação para a gente determinar o comprimento do reator aqui de modo automático para que todas as vezes que eu mude por exemplo se não tivesse essa malha de controle aqui vamos supor que eu quisesse investigar aqui uma mudança na conversão do reator então vamos supor eu quero que a conversão seja de 98% apenas qual que é o comprimento do reator para atingir essa conversão então uma alternativa se não tivesse a malha de controle era eu vir aqui no reator então em comprimento e fosse mudando isso aqui manualmente até a conversão atingir 98% um procedimento de tentativa e erro aqui não com a malha de controle eu apenas mudei o setpoint e mando ele rodar e ele vai então tentar convergir ele vai mexer aqui então no comprimento do reator até que a conversão atinja o valor de 98% nesse caso 0,97 98,98 e por aproximação 98% então é uma maneira a malha de controle é uma maneira de automatizar coisas que na simulação você teria que variar manualmente uma outra aplicação aqui essa sim que pode existir na prática é essa outra malha de controle então aqui tem duas malhas de controle essa aqui que manipula o comprimento do reator para atingir uma determinada conversão e essa segunda aqui qual que é aqui a gente deseja manter uma certa vazão de produção aqui de monoetileno glicol então o que que eu faço então eu insiro aqui na corrente é uma unidade de medida aqui em insert a gente tem então o controlador e tem o flow constraint que seria a válvula que é essa aqui o medidor ele vai estar junto aqui das das operações unitárias então ele está aqui em information elemental measure measure unit então se eu escolher aqui information measure unit aqui eu estou simulando então estou incluindo na simulação um sensor então se eu der aqui selecionar eu inseri aqui uma unidade de medida e depois quando eu edito essa unidade de medida eu venho aqui adiciono e daí eu informo o que que essa unidade de medida vai medir então isso aqui são todas as possíveis coisas que ela pode medir né desde pressão temperatura volume ou seja seria um sensor capaz de medir qualquer uma dessas variáveis aqui você escolher aqui temperatura nesse caso aqui não tem opção componente porque não faz sentido temperatura da corrente né mas se aqui fosse por exemplo vazão ou alguma coisa que fosse específica ou fração molar você escolheria de qual componente que é essa fração aqui que não vou adicionar então vou vou tirar aqui então é é assim que a gente consegue através dessa operação unitária information e measure units simular aqui uma medida nesse caso aqui a gente está fazendo uma medida de que de vazão massica de um componente e informei que esse componente é o monoetilenoglicol então eu estou medindo a vazão massica de monoetilenoglicol enviando esse sinal para um controlador que vai receber aqui um setpoint então eu desejo que a vazão massica do etilenoglicol fique nesse valor aqui ou seja que seja esse valor aqui e manda um sinal de informação para quem para uma válvula de controle que vai manipular o que a vazão dessa corrente aqui a vazão nesse caso aqui a vazão molar dessa corrente de entrada aqui ou seja eu manipulo a vazão dos reagentes de tal forma atingiu uma certa produção do monoetilenoglicol então eu precisaria dessa malha de controle para fins de simulação não mas eu teria que ir mudando aqui manualmente essa vazão aqui até atingir a produção de monoetilenoglicol aqui desejada na prática na prática isso não é feito a maioria dos processos hoje é todo automatizado então nessa situação aqui que a gente tem uma malha de controle que mede a vazão então do componente e o próprio controlador então manipula a vazão de entrada então aqui está simulando exatamente isso que seria implementado na prática e daí se eu quiser alterar aqui por exemplo o setpoint eu quero produzir ao invés de 2250 eu quero produzir 2100 quilos por hora de actilenoglicol então qual tem que ser a vazão aqui dos reagentes então simplesmente mudo aqui no setpoint e dou um run já então convergiu então aqui vai estar a vazão aqui vai estar no novo valor nesse caso que é 19.465 quilos por hora é a vazão aqui dos reagentes necessário para ter essa produção aqui do 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 etilenoglicol do monotilenoglicol eu coloquei 1100 1099.99 então aí a menos do erro de convergência atingiu então o valor desejado então é para isso que serve a malha de controle como eu disse ela mostra apenas o valor no estado estacionário ou seja aqui quando a gente faz uma mudança nesse caso por exemplo aqui no setpoint vou mudar eu quero que o setpoint seja 2150 o que que acontece na prática a vazão vai sair de 2100 que é o que ela estava e ela vai descrever uma trajetória no tempo até atingir 2150 essa informação a gente não tem aqui porque essa mudança do valor da vazão aqui do monotilenoglicol ao longo do tempo é resposta dinâmica e o simulador como ele é uma simulação no estado estacionário ele mostra para a gente só já o ponto final o ponto do novo estado estacionário que foi atingido e a mesma coisa aqui para a vazão de entrada então é isso que aqui nos slides a gente chama até coloca a pergunta malha de controle no estado estacionário então ela ela é útil para a gente mas com essas com essas observações aqui que ela fornece apenas o novo estado estacionário atingido e não o estado transiente a gente Obrigado.